Olá, tudo bom? Gente, aqui da minha janela, eu tô aqui dentro do quarto e da minha janela eu tô vendo alguns maracujás lá na frente, em cima desse telhado. Tá vendo? Não dá pra ver direito porque tá um pouquinho longe, né? A câmera não alcança lá corretamente. Dá pra ver melhor, pelo menos que eu estou vendo daqui, pelo visor, eu tô vendo um, mais a olho nu, eu tô vendo uns quatro maracujás no ponto de ser apanhado. Então, o que eu vou fazer? Eu vou subir em cima desse telhado, esse telhado ele tá abaixo da casa, né? Principal, que é uma cozinha de lenha e então por isso que ele tá, ela é mais baixo. Eu vou colocar uma escada e vou subir lá pra apanhar aqueles maracujás. Certo? Pessoal, vem comigo? Vamos apanhar esses maracujás? Fazer um belo de um suco? Então, vamos lá. Gente, eu já cheguei em cima da casa, lá onde tá o maracujá. Já tô chegando lá. Tem que andar com cuidado, porque é telha, né? Cerâmica, pra não quebrar. Tem que andar devagar nos lugares certos, aonde tem a madeira, né? Que fica bem no meio dela, bem no meio da telha. Tem que pisar com cuidado. E aqui está os maracujás. Aqui já é a beirinha, né? Tô bem na beira. Então, aqui eu tenho que ter cuidado pra não tá aí. Trouxe uma secolinha. Olha a paisagem, que linda. O dia tá lindo hoje. Tá de sol por enquanto, né? Pelo menos por enquanto. Mais tarde, com certeza, chove. Porque agora é a época de chover toda tarde. Então, vamos parar de conversa e colher os maracujás. Olha, esse aqui já tinha até saído do galhinho, né? Tá perfeito, mas já tinha até soltado do galhinho. Esse aqui. Esse outro também. Tá meio murcho aqui, não sei se tá bom não, né? Vou ver depois. Aqui tem outro. Esse aqui tá verde ainda, mas é só deixar na fruteira que ele acaba de chegar. Gente, esse maracujá, eu já sempre empurro ele pra baixo, pra ele não vir pra cá. Pra facilitar, né? Na hora de colher, mas ele insiste em tomar conta do telhado. Eu sempre faço isso, mas não tem jeito. Ele quer vir aqui pra cima mesmo. Tem outro ali, mas tá meio longe. Tô com medo de... Ele ali, ó. Não sei se vai dar pra pegar. Agora deu. Outro ali, outro mais pra frente. Outro ali. Gente, eu vou... Eu vou sair um pouquinho pra fazer com segurança, né? Porque como eu tô na beira aqui, eu tenho que ter muito cuidado pra... Pra não cair, ok? Gente, olha a quantidade que eu consegui apanhar. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Esses aqui já passaram muito, né? Eu apanhei, mas eles já... Não tem mais validade pra nada, ó. Sementinha tá até solta. Porque passou, secou, né? Esse aqui só... Só pra fazer muda mesmo. Então, até que a colheita foi boa. Gente, ele tá cheio de flores. Olha aqui, ó. Cheio de flores, botões. Maracujazinho pequeno. Aqui, ó. Esse aqui pequenininho. Tem muito, muito. Vai dar muito mesmo. Mas eu não gostaria que eles... Que eles tomassem conta do telhado. Então, acho que eu vou aproveitar que eu estou aqui. E vou empurrar essas ramas lá pra baixo. É isso que eu vou fazer. Tá vendo, ó. Quanto de flor que ele tem. Nem sei se eu devo fazer isso. Ou deixo aqui mesmo. Né? Porque toda vez que for... Apanhar maracujá... Eu tenho que fazer isso. Subir em cima do telhado pra apanhar. Certo, gente? Eu acho que por enquanto eu vou deixar por aqui. Porque se eu for mexer com ele... O que vai acontecer? Eu vou estragar todos esses botões. Essas flores que estão... Que estão abrindo, né? Que os maracujázinhos que já estão pequenininhos... Eu vou fazer um estrago. Né? Um desperdício. Então, por enquanto eu vou deixar ele aqui mesmo. Aí depois que ele parar... Essa produção... Aí sim, eu venho aqui... E jogo ele pra... Lá pra baixo. Ali em cima, essa parte mais alta ali... É um pé de pitanga. Que eu tenho. Então, ele subiu, né? Pra cima do pé de pitanga. Por isso que ele chegou aqui em cima. Desse telhado. E... Essa pitanga também já cortei várias vezes. Mas... Ela insiste em sair. Então, como ela fica abafada... Ela quase não produz. Porque o maracujá... Toma conta dela. Então, a gente tem que escolher. Ou uma coisa ou outra, né? Então, no momento, quem está prevalecendo... É o maracujá. Então, pessoal. Eu vou fazer o seguinte. Vou deixar aqui por enquanto. Não vou mexer não. Porque está muito cheio de flor, de botões. Eu acho que é até pecado a gente fazer isso, né? Mexer numa frutífera que está produzindo tão bem. E, na verdade, não está atrapalhando em nada. Então, aqui eu vou... Voltando. Com cuidado. Cuidado onde pisa, né? Porque... Para não quebrar a telha e nem a gente sofrer algum acidente. Mas eu não tenho esse problema, não. Eu subo com facilidade. Vou deixar a sacodinha aqui na beira. E... Ali, olha. Embaixo está a escadinha que eu subi. Então, agora eu vou terminar o vídeo. Porque... Para eu descer, né? Não tem como... Não tem como eu descer com... Segurando com uma mão só, né? Tem que ser com as duas mãos. Certo, pessoal? Aqui, olha. Beleza. Maravilha, né? Gente, muito obrigada. Não se esqueça de se inscrever no canal. Curtir. Comentar. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau.